Bom dia a todos os que estão aqui assistindo hoje, este excelente webinar que temos agora, cujo título é Provisionamento IPv6 para redes da EGEPOM. Então, temos aqui o engenheiro José Gregório Cotua, já amigo da casa, está aqui conosco, é colaborador já faz anos, participou de vários cursos de IPv6 em eventos no campus do LACNIC e em outras atividades. Muito obrigado por todo o tempo que você dedica a você, para aqueles que não conhecem, ele é engenheiro da Universidade de Simón Bolívar na Venezuela, ele se formou no Chile, tem projetos na Universidade Católica da Venezuela. O currículo dele é muito longo, mas eu gostaria de mencionar que ele é diretor da empresa Simeon no Chile, especialista em IPv6 e redes GEPOM, redes 10GEPOM. Muito poucas pessoas melhores que o engenheiro José Gregório poderiam oferecer este webinar sobre provisionamento de IPv6 para redes GEPOM, ou até GEPOM. Eu acho que é um tema muito valioso, eu vinha pensando um pouco sobre GEPOM e IPv6, sobre o crescimento de IPv6 no mundo, e acho que em grande parte se deve às redes GEPOM e 10GEPOM. E devo dizer isto, a percepção é que o provisionamento IPv6 em redes GEPOM é majoritariamente possível, ou seja, talvez com muito azar tenhamos uma rede 10GEPOM que não possamos fazer provisionamento IPv6. Mas, tendo dito isso, na minha opinião, devo dizer que não implementar IPv6 em redes 10GEPOM, acho que seria um pouco por falta de vontade ou falta de conhecimento. Então, aqueles que estão participando aqui conosco, e hoje, que tenham vontade, esse webinar vai lhes servir muito, porque temos aqui a Gregório, o José Gregório, que vai nos ajudar, vai nos tirar as dúvidas, e vamos fazer um passo a passo para finalizar o provisionamento satisfatoriamente. Finalmente, passo a palavra a José, e agradeço novamente a todos os participantes de hoje, em muitos países da região, já é quarta-feira da Semana Santa, um dia antes das festas, de feriado, feriado. Então, que estejam aqui, realmente, é um motivo de nosso grande agradecimento. Bom dia a todos. Vocês estão me ouvindo bem? Um detalhe a mais, que é importantíssimo, e eu esqueci, peço desculpas. Devo indicar que temos interpretação simultânea para inglês e português, e lembrem que há um espaço para perguntas, ou qualquer pergunta que vocês tiverem, podem escrever no painel de Q&A, ou perguntas e respostas. Eu estarei encaminhando algumas, José, e outras responderei pessoalmente. Então, temos uma parte teórica no início e uma parte prática no final. Desculpe, José, agora sim. Muito bem, bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos a este webinar que preparamos, junto com toda a equipe de LACNIC. Meus agradecimentos ao LACNIC por nos permitir fazer parte deste trabalho de transmitir a maior quantidade de informações e ajuda a todos os ISPs da América Latina e da América Central para que avancem na sua implementação de IPv6. Essa é a nossa intenção. O comentário do Alejandro é muito bom, porque em Jipom e 10 Jipom, realmente não há desculpas. Está tudo pronto. O LACNIC tem todos os endereços e esses IPs que não tiverem, podem pedi-los. É um processo bem fácil, bem simples. Todo o equipamento de IPv6 e também como IPv4. Os provedores têm já tudo pronto. Então, como disse o Alejandro, não há nenhuma desculpa. Vamos entrar, então, no assunto. Vamos falar sobre os processos que temos que abordar para, da mesma forma que fazemos com o IPv4, provisionar com endereços IPv6 para dar internet a redes que pertencem a clientes 10 Jipom. Fizemos este curso focado em 10 Jipom para promover um pouco esta transição que os ISPs estão fazendo na América Latina, na América Central e no mundo, de Jipom a 10 Jipom. Mas o processo de configuração é a mesma coisa, é igual. Se for Jipom, 10 Jipom, em breve teremos 4 de um botão. Bom, então, eu lhes falava da agenda. Vamos, em primeiro lugar, entrar em contexto e vamos falar um pouco das redes Jipom e 10 Jipom. As redes Jipom e 10 Jipom. Vamos ver quais são as diferenças, fora a largura de banda. Vamos conversar também sobre a filosofia, quais são as grandes questões a resolver no provisionamento de redes de acesso, especialmente de redes Jipom e 10 Jipom. A segunda parte vai tratar sobre a IPv6, os dois grandes processos que vamos precisar aqui, o processo de RA e o processo de delegação de prefixos. Vamos revisar um pouco os conceitos, o que trata, quais são os aspectos técnicos desses processos ou protocolos. E, finalmente, faremos uma demonstração com um LT e um router de acesso Huawei. De acesso Huawei. Huawei. Há muitos comandos, há muitas maneiras de fazê-lo, mas vocês vão ver como é simples fazer isso. Comecemos, então, com uma introdução às redes Jipom. Essas redes são umas... A tecnologia Jipom é uma das tantas tecnologias que visa responder problemas de internet para dar conectividade a milhares de usuários, junto com outras tecnologias que se baseiam no cabo coaxial, tecnologias baseadas em PADECOL, que estão começando a ser delegadas, como o XSL, em todas as suas variações. A tecnologia Jipom, então, é uma engenharia que implica o uso de fibra óptica na rede de acesso com determinadas particularidades diferenciadas. Vou comentar um pouco sobre isso. A rede Jipom pode ser vista como uma rede ponto-multiponto, onde, no ponto central da rede de acesso, temos um elemento de controle, o chamado OLT, ou Optical Line Terminator, que é análogo ao que em XSL tenhamos como DISLAN, ou em HFC tínhamos o CMT. Neste caso, o Jipom é chamado OLT, que é o elemento ou equipamento ativo central que vai controlar a conexão à internet de centenas e milhares de assinantes conectados através de uma rede de distribuição óptica com características ponto-multiponto, que é o que permite levar o sinal da internet de onde está OLT até milhares de usuários usando a parte, bom, externa de toda a rede urbana. Esta redistribuição óptica está baseada em multiplexação e divisão óptica através de muitos elementos, mas o central é chamado como splitter, que permite levar um sinal óptico através de uma ou várias portas a centenas de milhares de assinantes. E na casa do assinante, no cenário FTTH, teremos um dispositivo que equivale ao modem em CMDS ou XSL, e agora ele será chamado ONT ou ONU, que será o dispositivo que recebe o sinal óptico e apresenta ao usuário as interfaces de serviço. Então, quando falamos de GIPOM, estamos falando sobre esta rede aqui, ponto-multiponto, que tem elementos ativos como LT ou ONT e uma rede de inclusão óptica com certos elementos de complexidade para poder implementar fibra na rua. Vamos ver alguns detalhes sobre esta tecnologia. O OLT vai receber os sinais, todo o acesso à internet, numa porta de serviço chamada porta upstream ou uplink. Estas portas normalmente são de 1 giga, também existem 10 gigas, 40 gigas, para lidar com todo o tráfego de milhares de usuários que os assinantes que estarão por trás da OLT. Hoje em dia, pode lidar com 1.032 mil assinantes com um só equipamento. A porta de conexão é chamada GIPOM. Os ONTs têm portas de POM também, chamadas NNI, interfaces de serviço, que permitem entregar os serviços de internet, de telefonia e também através de interfaces muito familiares ao usuário como o Wi-Fi. Também permitem fazer o relay da televisão, ou seja, inclusive passar sinais analógicas e digitais. E é uma tecnologia que permite que os assinantes estejam a uma distância de até 20 quilômetros, inclusive com alguns ajustes, pode-se chegar a 20, 40 ou 80 quilômetros, com alguns detalhes técnicos ajustados. Isso permite que a OLT possa ser administrada e dada a milhares, dando milhares de usuários com altíssima velocidade. No caso do GIPOM, vamos ver agora, podemos administrar velocidades de 2,5 gigabits através de uma porta e podemos lidar com serviços, administrar serviços com uma capacidade agregada de 10 gigabits por cada porta GIPOM. No caso do GIPOM, uma das características que essa tecnologia tem é que pensando na rede de distribuição óptica, ela, para fazer essa distribuição, ela usa um só fio, o que permite melhorar a questão dos investimentos na planta externa, reduzindo assim o uso para um só fio, para transmitir e receber sinais. Isso é possível graças à multiplexação das longitudes de onda. No caso do GIPOM, são usadas duas lambdas, uma para transmitir os sinais da internet no sentido downstream, ou seja, da internet para o assinante, e uma lambda para transmitir os sinais upstream, ou seja, do assinante até a internet. Essas duas lambdas vão no mesmo fio, isso no caso do GIPOM, e para 10 GIPOMs, nós utilizamos duas lambdas adicionais, são diferentes, e aqui alguns sinais, eu vou comentar um pouco mais sobre isso também. E isso permite que no mesmo fio de fibra, eu posso ter sinais de GIPOM ao mesmo tempo, sem ter que mudar a planta externa, ou construir uma externa para 10 GIPOMs. Isso permite, então, fazer essa transmissão com muita facilidade. O que eu referia, graças ao uso de multiplexadores ópticos, que possibilitam introduzir no mesmo fio de fibra que vai para a parte externa, para transmitir sinais de pontos, que são as lâminas que eu lhe referi, 1.310, 1.390 nanômetros, e no caso das lâminas são 1.578, 1.270, e também introduzir nessa fibra lâminas para medição óptica no nível de ETDR, que é em torno de 625 nanômetros, a lâminada de televisão digital, portanto, é uma tecnologia que possibilita fazer um uso eficiente da planta externa. No caso, nós vamos estudar o caso do GIPOM e da GIPOM, que nos interessa só essas duas lâminas, mas poderiam coexistir várias tecnologias na mesma fio. Para concluir essa breve revisão de GIPOM, quanto à forma como se gere o tráfego na rede GIPOM, temos que desligar o que é o tratamento do tráfego downstream, isso é o tráfego que desce da internet para os assinantes, e por separando, numa outra lâminada com outro esquema de trabalho, o tráfego upstream, que vai dos assinantes para a internet. No sentido downstream, o GIPOM trabalha de uma forma com um esquema conhecido como Broadcast, com identificação de tráfego, e no ascendente, é o upstream, o GIPOM, tanto como o DGIPOM, trabalha com uma técnica conhecida como TDMA, isto é, acesso por divisão de tempo. Isso possibilita que o GIPOM possa introduzir até o usuário final técnicas muito sofisticadas de qualidade de serviço. Então, já nesta breve introdução ao GIPOM, podemos esboçar as características principais desta tecnologia, que são o uso da fibra, o que possibilita altas velocidades, o uso da fibra também possibilita atingir grandes distâncias, inicialmente de 20 quilômetros, sem diminuir a capacidade, isso é, um assinante a 19 quilômetros, e outro a 1 quilômetro, e outro com alguns ajustes a 25 quilômetros, poderão receber o mesmo nível de serviço, com velocidades que poderão variar desde 2,5 gigabit por porta para GIPOM, 10 gigabits por porta para 10 GIPOM, e em breve também 40 gigabits, com várias lâmpadas de gigabits para 40 GIPOM e mais, o que vem vindo a evolução desta tecnologia para grandes velocidades. Uma outra característica importante do GIPOM é que possibilita uma unidade de acesso bastante pequena, no que diz respeito ao espaço, mas com muita outra tecnologia, possibilita gerir desde algumas dezenas, centenas de assinantes, até milhares de assinantes, um ONT grande, médio, pode lidar facilmente com 32 mil assinantes, e fazendo alguns ajustamentos, até 64 mil assinantes, na metade de um rack, porque de fato, a forma como se faz a conexão e o tratamento da fibra na rua, possibilita que com muitos poucos fios, eu possa realmente gerir milhares de assinantes. Antigamente, com outras tecnologias, isso era dificílimo, no que diz respeito à energia, eficiência e outras questões. Desta revisão, então, vamos ficar com 10 GIPOM. Por que entramos neste webinar no 10 GIPOM? Porque esta tecnologia de GIPOM é uma tecnologia do início dos 2000, é uma norma de 2003, em 2012 foi estabelecida a norma do GIPOM, já tem uns 10 anos mesmo que pareça novo, mas a evolução desta tecnologia, de outras tecnologias conhecidas como Apple, GIPOM, com capacidade de 2,5 gigabits, isso já é pouco. Muitos ISPs da região estão fazendo transições para usar equipamentos 10 GIPOM, felizmente as transições são muito beneficiadas pela coexistência, inclusive em um OLT, eu posso ter serviços GIPOM e 10 GIPOM, inclusive no mesmo cartão, usando a mesma planta externa e apenas fazendo muito poucas alterações no ISP do assinante. Tem uma tecnologia que vem passando de GIPOM, 10 GIPOM, GIPOM, temos dois padrões, o assimétrico, conhecido como XGIPOM, que tem em cada porta uma velocidade de 10 gigabits para download e 2,5 para upload e o XGIPOM simétrico, que pode ter uma interface de 10 gigabits de upload e de download. E essa tecnologia possibilitou que muitos ISPs da região e também no mundo mundial pudessem começar a oferecer serviços não apenas de 1 gigabit, como já existem já faz tempo, mais de 2 gigabits, 3 gigabits, 4 gigabits, até serviços de 10 gigabits para residenciais ou corporativos. Já existem na América e ISPs oferecendo serviços, prestando serviços de 2 gigabits, 4 gigabits, 10 gigabits com 10 GIPOM. E o que virá, eu acho que para o final desta década, assim, do ponto de vista da implementação comercial, vamos já contar com a tecnologia de 40 GIPOM e 100 GIPOM, que já foram estabelecidas as normas. Vamos ficar com 10 GIPOM porque tenho certeza de qualquer ISP que tire uma foto de si próprio hoje na América Latina ou tem GIPOM ou está indo para GIPOM se não é que já está atingindo a tecnologia de 10 GIPOM. Eu acredito que isso que vai vir nos próximos anos alguns ISPs vão mais rápido do que outros e por isso denominamos este webinar a implementação de GIPOM de 10 GIPOM para IPV6. IPV6 vai acompanhar isso, vai ser o grande parceiro disso, porque fornecer ou prestar o serviço para milhares de assinantes só é possível fazê-lo de forma eficaz com IPV6, permitindo um escalamento garantido com IPV6 por causa vocês sabem da questão dos endereços IP, porque quando temos milhares de assinantes temos milhares de endereços IP, não apenas uma por assinante, mas quatro ou cinco, dez por assinante para múltiplos serviços do DNI Play, e isso com IPV4 é muito difícil de se fazer por questão das cargas. das cargas. Essa seria uma breve introdução no LACNIC, que vocês têm vários cursos sobre GIPOM online, então convido vocês para fazer esses cursos, cursos muito bem preparados, e tratam em maior detalhe a questão do GIPOM, e em breve também de 10 GIPOM. Vamos passar então para o segundo tópico, que é conhecendo os aspectos técnicos de GIPOM e 10 GIPOM, como entendemos então o processo de abastecimento para uma rede de acesso. Vocês sabem que a rede precisa de uma rede de acesso para poder cuidar dos assinantes, uma rede de transporte, que é a que distribui o acesso à internet geograficamente em todos os pontos de presença que o SP possa ter, uma rede core ou de controle que vai possibilitar controlar o acesso à internet dos assinantes no que diz respeito à largura de banda, os recursos, a disponibilidade, os pagamentos e assim por diante, e também uma rede de aplicativos e serviços, onde estão todos os serviços, o e-mail, o monitoramento da rede, a gestão da rede, a gestão do negócio, é o que se conhece como modelo NGN, acesso, transporte, controle e serviços. E aqui vamos falar um pouco já com o foco na rede de acesso, pois a rede de acesso é o que nos interessa, é a rede que temos que, é dela que temos que cuidar. Então, eu queria lembrar brevemente como é que essa questão do aprovisionamento do IPv4, porque até se faça uma transição que se faça para o IPv6 o IPv6 only, que em alguns casos é muito conveniente, teremos que implementar o IPv6 junto com o IPv4, e são dois processos que devem rodar paralelamente. Então, temos que ver como fizemos em IPv4 para ver como fazê-lo em IPv6 e quais os desafios em IPv6. Em IPv4, o elemento principal, o critério principal de desenho da engenharia do provisionamento é que, comumente, a rede do cliente, que é isso que tenho aqui à esquerda, esteja endereçada por endereçamento privado particular com uso de endereços IP privados do IPv6 do IPv6 e 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 do IPv6. E assim por diante. Na unidade de acesso do assinante, que é o CP, assim que é conhecido, que comumente faz o trabalho de roteamento de camada 3, implementamos o primeiro NAT do cliente. Então, de alguma forma, o cliente fica emmascarado em termos de IPv6 com a CP e aí fazemos o primeiro processo de NAT. Normalmente, aqui integramos o IDHCP ou endereçamento estático e lá morando, assim, ele liga o dispositivo, o IDHCP, pega um IP privado e isso para o provedor, o provedor não faz nada nessa rede, não pode agir ali, ele chega até a interface ION do CPE, por isso que eu coloquei essa seta azul aqui embaixo. O CPE separa a rede do cliente, tem uma frente para o lado do cliente e outra para o lado do operador, o operador tem que chegar até fornecer a interface ION da CPE, essa interface ION normalmente, dependendo da tecnologia na qual esteja circunscrita, irá com uma VLAN, pode ser fornecida com IPs sobre Ethernet, tem vários mecanismos como endereçamento estático, seria muito pouco eficiente, DHCP, ou também pode ter um endereçamento do tipo PPP-OE. Depois, o provisionamento do provedor, tudo o que é o BNG, o Brasil, o provisionamento mais simples, só precisa endereçar a interface ION de cada CPE. Vários servidores de DHCP, de CPP-OE, eles resolvem o problema e ainda fica subjacente a questão do controle da largura de banda, que já é uma questão bastante resolvida, porque o LT faz o controle da largura de banda, mas quanto ao endereçamento IP, chegamos até aqui e é bastante simples quanto à implementação, mas tem a dificuldade do NAT, aqui você faz o NAT44 e possivelmente na borda faça mais um NAT para que os clientes possam usar os poucos endereços IP que você possa ter. Esse é outro elemento. Então, a fotografia do provisionamento IPv4, fala cliente, endereçamento privado, implementação de DHCP, o PPP-OE, e NAT44 e CPE na borda, que é o que normalmente é conhecido como NAT444, como podem ver aqui. Essa fotografia fala que alguns elementos mais ou alguns elementos menos, é mais ou menos isso. Vamos ver agora quais são os elementos que mudam em IPv6. Em IPv6, a mesma rede de acesso com uma unidade CPE elaborada com uma rede de clientes que querem acessar a internet com dispositivos como computadores, servidores, smartphones, da mesma forma, até de forma transparente, todo projeto de IPv6 para o assinante tem que ser o mais transparente possível para ele. Participamos de projetos onde fizemos uma transição para uma rede de assinantes e o assinante normalmente nem fica sabendo que está agora usando IPv6. Eles vão percebendo com o tempo alguns que são um pouco mais técnicos quando fazem um PIN e aí percebem que tem IPv6. E aí cada vez, graças ao trabalho do LACNIC, de que as pessoas conheçam cada vez mais do IPv6, então os usuários já são mais protagonistas nisso. Mas a mesma fotografia de IPv6 nos assinala que, como agora em IPv6 não tem endereços privados ou particulares, já não tem o RFC 19 e 18, tem endereços vocais em IPv6, mas não se sugere seu uso para navegação. não tendo endereçamento privado, não tendo o NAT em IPv6, então existe de forma muito residual, mas não é recomendado porque o intuito é não usar mais o NAT, porque o NAT resolve algumas coisas, mas de fato na hora de escalar para milhões de assinantes acaba sendo um grande problema. Então, motivado com que não tenha o endereçamento privado e não tem NAT do assinante final, tem que ter endereçamento no que é IPv4, é chamado público, em IPv6, é global, e cada dispositivo do assinante, isso significa que cada dispositivo do assinante, um telefone, uma geladeira, um tablet, um servidor, qualquer dispositivo de internet das coisas, tudo que seja que a rede do cliente tenha que faça conexão à internet, deve ter um IPv6 global, uma, até várias, essa já é outra questão de outra análise, e esse endereçamento IP desse dispositivo, e na casa de um assinante pode ter 10, 20, 50 dispositivos conectados, será preciso que tenha, desculpem a repetição, um endereço IPv4, que já vimos que é privado, e agora vai ter que ter um endereçamento IPv6, e esse endereçamento é responsabilidade do provedor, então vai ter um IP que pertence ao provedor, então agora o provedor tem a responsabilidade de endereçar até o final, até o último dispositivo do usuário final, então agora a seta que antes chegava até aqui, agora chega até o assinante, temos que chegar até o endereçamento IPv6 de toda a rede do cliente, esse é o grande desafio em IPv6, também temos que continuar fazendo o que fazíamos antes, temos que continuar provisionando a interface WAN em IPv6, que continua sendo DHCP, ou PPPoE, ou estático, tem outros mecanismos novos que são acrescentados, deveríamos fazer a mesma coisa que fazíamos antes, mas agora teríamos que fazer alguma coisa a mais, esse é o desafio, por isso estamos neste webinar aqui. então, coloquemos isto, bem, não existe endereçamento privado, todo o endereçamento é do tipo BOA, eu vou inclusive além, todo esse endereçamento é feito de puro barra 64, já é um aspecto mais técnico, é o meu critério, mas há muita discussão sobre isso, que temos que deixar atrás a questão de submetem, estar dividindo barra 120, barra 124, isso não tem sentido, porque para mim, na IPv6, os endereços IP não vão terminar nos próximos 200 anos, e temos que trabalhar com critérios de amplidão, mas isso é um critério que tem várias visões, e essa é a minha, o desafio que temos é como alocamos, lembrem, que o elemento central numa rede de acesso, estamos falando de redes massivas, não estamos falando de 10, 20, 20, 50, 2 mil assinantes, estamos falando de, por exemplo, uma rede de pompa para uma grande operadora no nível de uma cidade, ou seja, para uma cidade inteira, eu estive trabalhando em alguns projetos, por exemplo, na Argentina, eu lembro que uma operadora, não vou dizer o nome, tinha vários milhões de assinantes apenas em Buenos Aires, então, quando pensamos uma estratégia de provisionamento, temos que pensar que são milhares de milhões de assinantes, pensem na China, pensem na Europa, cidades com milhões de assinantes, como provisionamos cada dispositivo? tem que ser de forma automática e centralizada com o endereçamento Goa para as redes lá dos clientes, vamos ver que o que parece complicado é bem simples, graças ao trabalho de muitas pessoas da IETF, toda a grande equipe deste planeta que trabalha em IPv6 e que já fez os protocolos e os mecanismos para que tudo isso fosse possível, no caso de IPv6, vou voltar um pouco para este slide, não é uma questão apenas de endereçar, não é apenas dar um endereçamento aos dispositivos, essa questão é o ponto central, mas não é o suficiente, esse endereçamento deve ser roteado, como se eu dissesse a vocês, coloque aqui esse endereço IP, mas se esse endereço IP não está roteado, não é alcançável, você não vai fazer nada com isso, com ele, então todo endereçamento deve ser roteado depois para poder chegar à internet e para que a internet possa também chegar a esse endereço, dois grandes desafios e estão resumidos aqui, por isso diz aqui, depois de alocar esse endereçamento, como fazer para que seja roteado para e da internet, para a internet e da internet. este curso responde a esta pergunta, a pergunta que está aqui, é o que nós vamos ver. E depois, muito especificamente, como nós alocamos IPV6, a interface WAN do CPE, de que tipo seria, além disso, como integrar o provisionamento, que já seria o terceiro ponto a abordar, como integramos esse provisionamento com os mecanismos de transição implementados. Felizmente, esse assunto, essa questão já está bem avançada, as unidades CPE hoje em dia já têm suporte de mecanismos de transição, alguns deles, como, por exemplo, como se chama esse mecanismo de transição, Dual Stack Light, o CID Data Center, Alejandro, esqueci os nomes dos mecanismos de transição, estou aqui em piloto automático, 4XLAT, 464XLAT, mas tem um que tem muito suporte no nível do CPE, já vou me lembrar, DC Light, vou compartilhar compartilhar algo interessante, que fosse muito útil para todos os participantes, vou compartilhar no chat, algo que nós fazemos há dois anos já no LACNIC, com uma pessoa da Argentina, houve um trabalho muito interessante referido a caixas CPEs de diferentes provedores com versões diferentes de firmware, e qual é o mecanismo de transição suportado, eu vou compartilhar agora, daqui a pouquinho, é muito útil para os ISPs que estiverem aqui, porque a partir daí podem tomar decisões fundamentais nas suas redes, o que eu vi, esse trabalho é muito importante porque deixa em evidência algumas questões que eu vi mais amplamente implementado é o Dual Stack Light, já faz tempo, e agora que está em pleno processo de suporto CPEs, é mais novo, é o 464XLAT, esse é outro assunto, mas algo que precisa ser resolvido, essa é a questão central que eu acabo de comentar com vocês. O que eu acabei de descrever e este desafio, porque já está resolvido, nós vamos agora para conhecê-lo, existe para todas as redes de acesso, é um problema que vocês terão que resolver se tiverem uma rede XTCL ou DOCSIS ou se tiver uma rede de POM. No caso de POM, há várias formas de trabalhar, uma delas é FTTH, mas também tem um ambiente de uso empresarial, que é o FTTB, FTTC, mas os dois elementos ativos do GIPOM, que são a OLT e a ONT, podem trabalhar tanto no modo de camada 2, antes, as ONUs trabalhavam só como bridges, só na camada 2, agora já podem, já quase todas são camada 3, são CPS, e podem trabalhar também na camada 2, mas o uso maior é na camada 3, mas a OLT é um dispositivo com um elemento ativo que não só tem funcionalidade de camada 2, mas também de camada 3, então, em alguns casos, podemos colocá-lo para rotear, fazer o Relay, do DHCP, fazer o Proxy, do Neighbor Discovery, fazer várias coisas de camada 3, então, dependendo de como você desenhar a sua rede, o provisionamento pode mudar um pouquinho, mas em linhas gerais, mantemos o mesmo desafio e praticamente a mesma solução com algumas variações no desenho, como, por exemplo, o tamanho do prefixo. No caso do JIPOM, 99% dos cenários, OLT, é de camada 2, ou é configurado para trabalhar como camada 2, apagamos a camada 3, deixando apenas para gestão, SNMP, e etc. E o ONT trabalha na camada 3, então, o provisionamento vai do provedor direto ao CPE, ou seja, no IP, o OLT é transparente, ele não intervém no processo, a menos que faça um Relay do DHCP, esse seria um caso separado, um caso à parte, poderíamos falar disso em um webinar inteiro. O provisionamento, então, vai daqui, onde eu tenho aqui o meu cursor até aqui. A rede JIPOM é transparente para o provisionamento, no entanto, nos BRAS e nos BNGs que fazem a provisão, o provisionamento, o OLT pode intervir, apesar de ser transparente, pode ter um nível de intervenção, incluindo as opções do DHCP. elementos de informação que permitam que o sistema saiba em que porta de POM qual é a posição física do assinante para localizar. O sistema de controle aloca e controla, faz o AAA, que é o accounting, a autorização, com base na posição do assinante. Então, aqui há uma intervenção acrescentando, ou seja, em que cartão, em que slot está o assinante que faz a solicitação. Então, as solicitações passam por aqui, mas é o sistema de controle que está aqui em cima que faz o provisionamento do que está aqui embaixo. Essa é a fotografia da forma de trabalhar da minha rede. Aqui, com que não vamos a quedar. Então, o que tomamos disso tudo? No IPv6, temos dois grandes desafios para colocar assim, preto e branco. Temos que provisionar, eu não vou tratar neste webinar sobre o provisionamento do IPv4 por uma questão de tempo. Tudo que for IPv4, muitos de nós já sabemos como se faz, não vamos ter tempo para falar sobre isso. Mas vamos direto a um cenário de IPv6. se vocês pudessem implementar uma rede de POM em IPv6 only, IPv6 only, seria fabuloso. Nós já fizemos isso, os CPEs, na América Latina e funcionou muito bem porque os grandes portais, principalmente o conteúdo, já tem a sua versão 6, já tem a sua imagem em versão 6 e de boa qualidade. aqui temos o processo 1, provisionamento IPv6, interface 1 do router CPE. Então, temos que ir aqui para a interface 1. É preciso dizer que no IPv6, o CPE, se o CPE tiver endereçamento, eu vou dizer devagar porque é importante, na IPv6, se o CPE tiver endereçamento rua, na interface 1, é opcional, não é estritamente necessário. No IPv4, sim, porque o CPE faz o NAT. Então, ele tem que ter um IP para fazer o NAT, mas no IPv6, não. No entanto, se quiserem colocar o IPv6 na UAN, por exemplo, para fazer alguma gestão através desse IP, SNMP, de 069, DHCP, até o NAT, não, SCH, para fazer o PING, você poderá colocar uma versão 6 na UAN. Mas por que não é necessário? porque vocês sabem que no V6, da versão 6, nós temos uma grande vantagem, os dispositivos podem rotear usando os endereços link local. Quando esse dispositivo recebe um pacote da rede LAN, faz o roteamento para o próximo destino usando os link local. Se vocês puserem ali protocolos IGP, como CPFB versão 3, IBGP, o roteamento sempre será de link local. Mas, mesmo assim, eu vou mostrar a vocês como é feito esse endereçamento. Mas saibam que é opcional. Se fizerem um laboratório sobre isso, não coloquem IPv6 na UAN e vão ver que, ainda assim, vão ter internet aqui atrás, sem ter a rua. É bem interessante fazer isso para descobrir como funciona e comprovar como funciona o IPv6. O segundo processo que é o novo, que é o novo que existe em IPv6 e que não há em IPv4. Vou ler. Provisionamento IPv6 da rede LAN ou redes LAN entre parênteses do router CPE da rede do cliente. Normalmente, imaginamos o cliente, mas de forma mais simples da forma que é. Dizemos, o cliente se conecta ao Wi-Fi, tem uma rede LAN lá e conecta os dispositivos. Em IPv6, o convite, se lerem todo o quadro normativo do LACNIC, essa intenção está lá. Vocês vão ver o cliente como aquele que pode ter uma rede muito grande. Por isso, diz as redes, entre parênteses, se o cliente decide montar uma rede aqui constituída de muitas LANs, de muitas VLANs, de 100, 200, 300, 400 VLANs e a cada VLAN ele quer dar um endereçamento em IPv6, ele deve poder fazer isso. Se o cliente quer colocar um barra 64 em cada dispositivo, deve poder fazer isso. Por isso, no IPv6, o provisionamento do cliente deve ser feito pensando que devem, que os IPs devem sobrar, não só os IPs, mas os prefixos barra 64 para que ele faça o que quiser. Então, vejam o cliente como aquele que se conecta ou que conecta um dispositivo, um cliente que devem ver o cliente como aquele que vai querer conectar 10, 100, milhares, centenas de milhares se for possível, redes e IPv6. Não acontece nada se você pensar dessa maneira, ao contrário, vai ser melhor para o futuro se você pensar dessa forma. Isso, logicamente, tem a ver mais com a minha opinião, mas acho que no espírito de qualquer pessoa que vocês consultarem pelo menos no LACNIC, eles vão dizer a mesma coisa. Vamos nos encarregar desse processo. Aqui estou vendo mais espaço para que esses processos fiquem bem delineados. Depois eu posso esquecer na parte técnica, comando, carro, etc., a forma de fazer, mas é muito importante ter clareza sobre o que vamos fazer, interessar a interface one e dar prefixos às redes LAN do cliente, às redes LAN do cliente. Finalmente, esses prefixos alocados devem ser roteados. Preciso, então, dar servidores DNS, a questão do DNS versão 6 também é importante, porque não só devo dar DNS em IPv4, mas também em IPv6. E esses DNS têm que chegar na LAN do cliente também, então, devo pensar como vou propagá-los até lá, não só até o CPE. E, finalmente, devo rotear todos esses processos. Tenho quatro coisas importantes para fazer e vou resumir. Endereçar o interface WAN, dar prefixos às redes LAN do cliente, dar DNS, dar NTP, NTP são muito importantes por questões de tempo e endereçar também os prefixos. Acho que temos já clareza sobre o desafio. Vamos entrar na parte do IPv6 para entender bem as questões técnicas, práticas. Vamos fazer um passeio pelos métodos de endereçamento que existem no IPv6. Rapidamente, vocês sabem que no IPv6 nós temos endereçamento link local address, LLA, prefixo com barra 10, e podemos usar uma alocação manual nas redes de assinantes, redes de ISPs. A alocação estática manual de endereçamento para um ISP com 100 ou 200 assinantes é muito ineficiente. Não, eu coloco numa tabela para que acesse uma tabela de dados. Mas, quando você tiver 100 mil assinantes, não vai servir. As pessoas podem estar lendo, atualizando, roteando, fazendo esse endereçamento manualmente. Não é eficiente, mas existem. Eu já encontrei ISPs fazendo essa alocação manual. Inclusive, é normal no início, porque, no início é pouco conhecimento e para isso existem esses webinars para que vocês vão tendo cada vez mais conhecimento, vão conhecer as boas práticas e ver como funciona, como fazer um sistema de provisionamento escalável, ou seja, dar tanto para 10 assinantes como para um milhão de assinantes. Pode fazer o endereçamento para todos eles com rapidez e eficiência e sendo automático. Também temos aqui IPv4, DHCP versão 6. A vantagem de IPv6 é que o DHCP pode estar stateless, sem estado, normalmente é conectado, pode ser sem estado para algumas opções, mas já veremos que o DHCP sozinho para a versão 6 não serve muito. Bom, vamos ver agora, não serve para os prefixos, então vamos ver uma extensão do DHCP daqui a pouco. temos outro método que é o RA, Route Advertisement, e vou falar agora sobre isso, o uso de endereços em privacidade, também IPv6, 100% automático, vocês não sabem, mas todos os sistemas operacionais já têm, o CPE já vem com isso. Não, o CPE não precisa de privacidade, mas o CPE, mas o sistema sim. e um método novo na versão 6, que é o DHCP versão 6, Prefix Delegation, com delegação de prefixos, já falaremos sobre isso, vamos parar um pouco aí. E a possibilidade de fazer Relay, e vocês já vão ver por que o Relay é tão importante, se na maioria dos casos passa a ser um elemento muito importante. lembrar também, e quando eu configuro uma interface WAN de um dispositivo, eu posso fazer isso de forma manual, já vimos isso teoricamente, que funciona em teoria, mas em termos práticos não é eficiente, pode ser do tipo IP over Ethernet, com estático DHCP e agora se inclui URA e pode ser PPPoE. Eu não vou falar nesse webinar sobre PPPoE, eu tenho as minhas opiniões específicas sobre isso, mas seria um assunto para outro webinar, qualquer consulta, e vamos fazer IPv6 para PPPoE, é completamente implementável, vocês podem me escrever, depois eu deixo o meu e-mail, e não há muita diferença, mas por uma questão de tempo, só menciono e faço a demonstração, com o esquema IP over Ethernet. Muito bem, com isso, nós então já falamos em termos conceitual, não em termos conceitual, mas olhando muito a prática, desculpem, de quais são as grandes coisas que vamos resolver em IPv6 para o provisionamento de uma rede de acesso, lembrei que pensando que tem milhares de assinantes e cada um desses assinantes poderão fazer as redes que quiserem. Vamos falar agora, vamos fazer uma revisão, porque este mecanismo conhecido como R.A., ele existe desde que existe IPv6, se eu não me engano, e é básico em IPv6, vamos fazer uma revisão rápida, que é o R.A. Route Advertisement, que o que ele faz é ter um método que possibilite que aqueles dispositivos conectados ao mesmo domínio de rede, ao mesmo segmento de rede, ou que vão numa mesma vila, que eles possam usar esse mecanismo para descobrir a presença de um router e fazer três coisas. Um, obter do router um prefixo e atribuir um endereçamento, esse é o principal objetivo, e o outro é obter alguns parâmetros dessa alocação, como o tempo de vida, a prioridade, entender que quem faz o anúncio do prefixo é um router, e esse prefixo pode ser sua porta para entrar de link ainda match, e depois finalmente usar o mecanismo para posteriormente, que foi introduzido depois que o próprio router, da mesma forma como anuncia prefixos com barra 64, também anuncia algumas opções como DNS e alguns outros parâmetros necessários para a conectividade interna. Mas também o RA tem uma outra coisa bem interessante que passa por baixo da mesa, mas é bem interessante, e só ocorre com a versão 6, que no mesmo tempo que dá o prefixo, dá o MAC address, então no mesmo RA vai também a MAC address, então o cliente sabe qual é o seu router, conhece o endereçamento, configura o IP, tem o DNS, e ao mesmo tempo tem o MAC address, então não tem que resolver o Neighbor Discovery ou Neighbor Solicitation para resolver a MAC address que antes era resolvido com o RP. O RP de IPv4 e IPv6 vem automático, então vem tudo no RA, no Router Advertisement. Então, como é que funciona? O router, ou roteador, vocês vão configurar na interface a possibilidade de que ele, de forma quase periódica, possa mandar a cada tanto tempo com uma sintaxe, uma estrutura, pelo menos um prefixo configurado nessa interface, um prefixo que ele vai anunciar, neste caso, por exemplo, se derem uma olhada aqui, a letra é um pouco pequena, olha, está aqui, imagine que vão anunciar o prefixo 2001, DB8, antes de café, barra 64, o anúncio sempre no nível barra 64, então vocês dizem, bom, no nível da interface, que pode ser física, pode ser uma vila, pode ser um bridge, um container de vila, e assim por diante, faz a configuração do prefixo, pode configurar também o prefixo DNS, também, podemos ver o nome do domínio, e o router, ele vai mandar um pacote, neste caso, multicast, fazendo uso das propriedades multicast da internet e do IP, e manda essas informações, isso faz parte da arquitetura ICMPV6, que é indissolúvel do IPV6, as mensagens de ICMPV6 fazem parte do IPV6, não pode existir IPV6 sem ICMPV6. então, essa mensagem por meio da qual ele faz o anúncio, é o que conhecemos como Route Advertising, os equipamentos também podem mandar uma mensagem de Route Solicitation, solicitando ao router, ou ao roteador, que mande a informação, e o objetivo é que esses equipamentos recebam o prefixo, e usando vários mecanismos, como por exemplo, o I64, o mecanismo de atribuição de privacidade, peguem o prefixo e configurem um endereço IP único, então podem usar uma cadres e alguns outros mecanismos de criptografia para usar mecanismos únicos para cada um ter um endereço IP, um router, um gateway, um DNS, um nome de domínio, então a intenção é automatizar esse processo. Então, o que fazemos para entrar na questão de IPv6 é que usamos esse mecanismo para endereçar a interface WAN da CPE. Então, cuidado que para que isso funcione, tanto o servidor na interface quanto os clientes, nesse caso, o CPE, devem ter habilitado que ele transmita os R.A. e que sejam recebidos e processados por isso. Não é um processo que todos os dispositivos tenham ativado automaticamente. Alguns têm, outros não. no caso do CPE, o R.A. ou Route Advertisement é importante, não apenas para ter um prefixo e configurar o IP, que já vimos que o IP que pudesse ter CPE aqui é opcional, final, mas aqui o R.A. serve para que tenha um gateway por padrão. Então, ele, quando recebe o R.A., ele sabe qual é o gateway, sabe qual é o bin local address do router. Então, são duas questões importantes, obter um IP e o gateway. de forma muito resumida, esse é o mecanismo de R.A. Destacamos que é o mecanismo mais usado no endereçamento de interfaces WAN dos equipamentos CPE e é stateless ou sem usado. O router não guarda o estado de a quem atribuiu, somente é informado e depois vai se configurando. A desvantagem deste método para configurar interfaces WAN de CPE é que, como não tem estado, não tem registro. Então, se eu quiser usar esse IP para gerir o CPE, não posso fazê-lo, porque sei que foi atribuído um endereço IP, mas não sei qual, com a exceção de que eu saiba exatamente qual é o MAC address e faça um rastreio. Se eu for usar esse IP para questões de gestão, então, eu poderia usar DHCPV6, porque aí eu vou ter o estado e poderia facilmente com o MAC address do CPE ir para o estado obter o endereço IP e gerir. Então, tem esses dois extremos, o estado e o não-estado, automação, eficiência e uso de mais recursos. Vamos ficar com esse RA para endereçamento, vou voltar mais uma vez aqui para que fique bem claro, a questão do endereçamento da interface One do CPE é feito com o RA. Colocamos um prefixo barra 64 na velã de serviço do router e um barra 64 é suficiente para milhares e milhões de CPEs. no GEPOM, como nós temos os assinantes divididos por portas, é uma boa técnica, não é a única, mas é uma boa técnica fazer uma velã para cada porta POM ou para cada cartão, cada OLT ou cada serviço e ao ter uma velã para cada porta POM então eu tenho um barra 64 para cada porta POM coloco o RA e já tenho um barra 64 para cada 128 assinantes, então é muito eficiente, mas não tenho estado, porém funciona bastante bem. Então, já de alguma forma temos bastante clara a questão do RA para a interface One. Vamos para o segundo tópico que é um pouco mais complexo, a questão da delegação de prefixos. Vejam, tudo isso que está aqui eu vou tentar explicar em detalhe o que é a delegação de prefixos. Eu sei que muitos já conhecem, mas para quem não conhece, espero que essa breve descrição ajude a dar os primeiros passos para implementar IPv6 em rede de GEPOM e para isso é fundamental a delegação de prefixos, entendê-los, saber como fazer a configuração, testá-los, recomendo que façam um laboratório antes, tem muitos servidores para os prefixos, Linux, Cisco, Huawei, quase todos os routers têm delegação de prefixos. E além disso, existem muitas informações, tudo isso aqui é a rede do provedor, aqui tem a unidade de acesso, que já vimos que é transparente, aqui estão os que fazem o fornecimento, quem são? O router, o servidor Linux, o Microchic, um Juniper, o que vocês têm que validar é que esse dispositivo por meio de uma vela possa ser servidor de HCP v6 tracinho P. na outra ponta, esse é o primeiro para o participante, na outra ponta, o objetivo é que eu possa entregar a SCP um conjunto, e essa palavra é muito importante, um conjunto, um set, um grupo de prefixos barra 64, aí vou parar, o que é um conjunto? Um, vou entregar a cada CP um barra 64, vou entregar ao CP dois barras 64, ou quatro barra 64, ou vou entregar 256 barra 64, vou falar mais uma, vou entregar a CP que é 65.000 barra 64, qualquer uma dessas opções é válida, qualquer uma delas, tem muitas opiniões a esse respeito, o que é importante é que vocês dêem a CP tantos prefixos como acredite que, e muitos mais também, que o cliente possa usar, então, precisa ser mais ou menos padronizado, eu acho que é preciso entregar barra 48, são 65.000 prefixos barra 64, outros falam que é exagerado, e uns falam, não, não vai usar, vai usar um ou dois, essa é uma questão, tem um webinar do Alejandro Acosta, convido que vocês assistam, Alejandro, se você tem o link desse webinar que você fez sobre o tamanho dos prefixos, compartilhe, que é importante, outros acham que é barra 56, mas o objetivo é que entrega prefixos ao CPE, e o CPE coloca eles à disposição da rede do cliente, claro que inicialmente ele usa um numa interface para que o cliente depois por RA e DHCP receba, e o computador que esteja ali possa usar um IP do prefixo, do grupo de prefixos recebido, então funciona assim, eu lhe dou, por exemplo, 65 mil prefixos que vou atribuir ao CPE, ele recebe, pega um e coloca na interface, aí está, com esse prefixo, os usuários vão fazer o provisionamento, fazer a conexão, e todo o resto fica sem ser usado, isso é apreensível, mas quando o usuário quiser usá-los, estão à disposição, posso oferecer outra interface, outra rede Wi-Fi, posso rotear prefixos para dentro, para a rede do cliente, e assim por diante. Alejandro, continuam a me ouvir bem? Sim, perfeitamente, muito bem. Espero não ir muito rápido, me avisem, você me controle se vou muito rápido ou muito devagar, mas acho que sua velocidade é boa, mas quero lembrá-lo de que temos uma hora e oito minutos de webinar agora. Então, é necessário fazer a provisão da rede do cliente com N prefixos barra 64, esses prefixos estão no servidor do lado do cliente, e essa locação é conhecida como delegação. Essa delegação vem de que um servidor entrega a CPS sob pedido um conjunto de prefixos que são os conhecidos como prefixos delegados, a questão faz uso desses prefixos, é um conjunto de barra 64. Também é importante que depois de eles serem delegados, eles sejam devidamente roteados para a rede do cliente. como funciona? Muito simples, no mesmo domínio, temos o cliente e o servidor, vamos supor que aqui há transparência, temos a rede de transporte, os túneis, o LT, a rede de pompe, VHCP e o CPE são vistos na mesma VLAN. O CPE manda, então, uma solicitação chamada como solicitação de prefixo delegado, o servidor recebe essa solicitação, vai identificá-la como o identificador chamado com IAD, o servidor recebe, avalia, autentica, etc. E temos o trabalho dos BRG e quando responde, diz qual é o prefixo alocado e quando alocando, então, o correspondente. O CPE recebe, vocês vão ver agora como isso se dá. Um minuto para ver a história desta delegação. No início, nós tínhamos o protocolo DHCP V6 na versão RFC 3315. Em uma RFC à parte, tínhamos a delegação. Era o 3633. e mais e mais adiante, foi decidido colocar esse DHCP V6 no PD, porque é uma versão mais do DHCP V6, então, entra no mesmo protocolo. Agora, está tudo resumido em termos técnicos no RFC 8415. A delegação de prefixos é a mesma DHCP, é o mesmo DHCP V6, mas feito com uma extensão em termos de opções, assim como um cliente de DHCP, pode pedir o nome do domínio, o servidor DNS, e agora também vai pedir um prefixo delegado, PD. Então, o cliente que é DHCP versão 6, PD, só pede prefixo delegado, o resto se mantém em arquitetura entre cliente e servidor, a possibilidade do relay, baseado no IP, não vou entrar no tema técnico, na questão técnica do DHCP, mas vamos falar um pouco sobre os prefixos delegados. Eles podem ser conceitualmente de barra 48 até barra 64. Se vocês delegarem um barra 64, entregam um prefixo, se entregarem um barra 60, estão entregando seis prefixos e assim por diante. A ideia é que desses prefixos, os clientes possam armar as redes que quiserem. Quem pode pedir uma delegação de serviço, qualquer CPR, com todo o CPR que eu conheço, tanto de POM como, inclusive, CPES de redes como o MicroTIC, TP, Link, qualquer um, todos os que eu vi nos últimos cinco anos podem pedir prefixos delegados. Depois, com esses prefixos, podem fazer o que quiserem. Prefixos delegados vão acompanhados com o tempo de vida, porque são alocações conectadas, então, temos todo um processo para manter o Estado. Então, alocamos um prefixo por um tempo, depois podemos renová-lo, podemos tirá-lo. Vamos entrar um pouco na prática. aqui, aqui temos uma tabela que mostra quando se faz uma alocação, temos três níveis. Vamos ver aqui, primeiro, depois passamos a tabela. Primeiro, definimos um prefixo base. É um prefixo grande que contém os prefixos que vão ser delegados. Depois, estão os prefixos delegados que cada um dos contidos no prefixo base. desses delegados, temos todos os barras 64. Então, vejam, com esse conceito vocês vão entender perfeitamente a tabela. Se vocês têm um prefixo barra 60, vão entregar um barra 64? A conta é muito simples. 64 menos 60, temos aqui 16 prefixos delegados, cada um com um barra 64. Vou dar dois, três exemplos para deixar o conceito bem claro. Vamos tomar um barra 52 para um barra 56. Então, o base é o 52. Quando se pede uma delegação, eu entrego um 56. O que quer dizer? Se fizerem as contas e dizem quantos prefixos barra 56 há num barra 52? Há 16. uma fórmula rápida seriam 56 menos 52 elevado a cada prefixo barra 56 para cada prefixo barra 64. Então, de um prefixo barra 52, você tem 16 prefixos barra 56 e cada um tem 256 barra 64. É muito importante, então, fazer bem o desenho, desenhar bem em termos do tamanho do prefixo base e o tamanho do prefixo delegado. Se eu tenho um barra 52 para um barra 56, para dar um barra 56, a pergunta é a quantos clientes eu posso entregar prefixos? Bom, são 16 clientes. Se nessa rede há 50 clientes, então, isso não serve. Então, eu tenho que procurar a combinação certa. Por exemplo, essa combinação 48 e 56 é muito boa, porque me permite fazer o provisionamento de 256 CPE e cada um vai receber um barra 56. Faz um matching muito bom com o de pão, onde normalmente há 128 clientes. Uma recomendação também é trabalhar em múltiplos fios. Por exemplo, eu poderia alocar um barra 55 ou um barra 57, mas para ter tudo isso melhor administrado, eu recomendo, e muitos no LACNIC também o fariam, é trabalhar com barra 48, 52, 56, 64. Se forem um pouco mais longe, vão fazer delegações a vários clientes, a muitos clientes, podem entregar 44, 40, 46. Barra 32 não, porque seria todo. Temos que jogar um pouco aqui e ver quantos delegadores eu preciso e cada delegador para cada, para quantos clientes e qual o tamanho dos prefixos delegados que entregarei. No início parece complexo, mas fazendo dois ou três exercícios, já dá para ver que é bem simples. Vamos ver aqui um exemplo, para que vocês vejam como se usa uma delegação ou um prefix, uma prefix delegation. vamos supor que eu escolha um prefixo base barra 48. 2001, DB8, K0000, barra 48. Normalmente, faço uma delegação partindo de um barra 48, é uma boa ideia para dar o pontapé inicial. Nesse barra 48, eu vou entregar prefixo barra 56. Então, quantidade disponível de prefixos a serem delegados, muito simples, 2 elevado a 56 menos 48, depois vocês vão aprender isso, DECOR, são 256 possíveis prefixos a delegar, primeiro, segundo, terceiro, até 256, e cada um deles tem 256 barra 64. Então, começamos a fazer a delegação, a desagregação. primeiro, vamos desagregar, o primeiro prefixo a ser delegado, a maioria entregue em ordem ascendente, primeiro a ser entregue, é o primeiro da série, o segundo do segundo, o terceiro do terceiro e assim por diante, não como alguns DHCP que entregam no sentido contrário. O primeiro prefixo, então, seria 2001 DB8K e o primeiro seria, aqui temos que lembrar, por isso eu coloquei isso aqui mais destacado, como é um barra 48, pelos 48 são fixos, como eu vou entregar um barra 56, eu posso mover esses dois, ou seja, de 00 até FF. Temos, então, DB8K 00, depois seria o 01 até chegar ao FF. o segundo prefixo delegado seria o 01 aqui, porque eu estou mexendo nesses destacados, é o 0100, primeiro barra 64 do segundo prefixo delegado e assim por diante. Convido aqueles que estão vendo isso pela primeira vez, na delegação, a fazer exercícios, porque eu garanto a vocês que fazendo exercícios se torna muito simples. Aqui temos outro exemplo com mais detalhes para ajudá-los com a engenharia. Lembrem que o ESP recebe pelo menos o barra 32, temos todos os bits de 32 até 64 para usar, para fazer o endereçamento, as delegações, eu sugiro que dentro do plano de endereçamento, que é uma parte importante do processo de transição, sejam reservados os prefixos para a delegação, para que eles possam estar em sequência. Como as delegações são feitas sequencialmente, é importante que depois não haja partes que estejam sobrepostas. Aqui temos um exemplo de um barra 40 para entregar o barra 48, outro exemplo muito usado, barra 40 para entregar barra 48, também pode ser barra 48 para entregar a barra 56, aqui temos outro exemplo de barra 36 para a barra 48. Aqui dá para jogar um pouquinho, e eu deixo isso aqui para vocês com fins de documentação. Finalmente, mas não menos importante, vai se transformar em algo muito importante, por exemplo, muito bem, eu dou o prefixo ao CPE, que está na casa do vacinante, na sala, embaixo da televisão, na avenida tal, da cidade tal, recebe um prefixo, e esse prefixo deve ser possível alcançar por um golpe que está na China, no Japão, nos Estados Unidos, na Argentina, no Peru, em qualquer lugar. Então, o detalhe importante do processo é que o roteamento dos prefixos delegados normalmente não eram resolvidos por aqueles que servem o prefixo. Vamos dizer de outra maneira, há vários anos, eu me lembro que eu armei um laboratório para, um dos primeiros que eu fiz para a delegação de prefixo, e eu descobri que o delegador entregava o prefixo mas não roteava. Ok, ele chega ao CPE, configurado, redirigido, mas não tem interessado, mas não tem internet. Então, para que serve entregar o prefixo se depois eu não posso enviá-lo, se eu não tenho internet? Isso aconteceu nas primeiras versões de microchip, incluíram isso no suporte, não faziam o roteamento do prefixo, depois isso foi corrigido, o pessoal do microchip já corrigiu, Huawei não faz o roteamento, mas sim com o relay. Muito bem. Aqui temos um só assunto mais, já para entrar na demonstração, isso aqui tem a ver com o ONT visto por dentro, ou seja, se entramos no ONT como CPE que está aí dentro, o que temos aí dentro? Não é um curso, mas eu gostaria de enfatizar uma coisa, o ONT se torna um CPE na medida em que eu instruo que ele vai rotear a rotear o tráfego, ou seja, separar a rede do cliente da rede One e o ONT quando faz o roteamento do tráfego e se constitui e se torna um CPE dentro da ONT vamos ter um router e esse é o router que eu vou provisionar, ele tem uma interface em um ANG que depois vai com uma bilão de cliente armada em toda a estrutura de PON, todos os que sabem de PON sabem o caminho, depois ele faz a comutação com o suite no ONT isso permite que o tráfego do CPE passe pela rede de PON chegue ao ONT seja entregue pelo ONT do cliente então esse que está aqui é o que faz o provisionamento deste que está aqui para este que está aqui mas no meio há uma série de elementos e alguns podem participar e outros não isso também queria simplesmente reforçar um pouco Alejandro terminamos a parte teórica vou começar com a parte prática não sei se você quer resumir fazer alguma pergunta talvez umas perguntas para fazer um refresh vamos temos várias perguntas vamos tentar dar respostas curtas porque temos umas sete Alessandro Palma Gomes diz bom dia faço uma consulta com um cartão de 10 PON o lado da ONT seria de 10 gigabits e da mesma forma boa pergunta boa pergunta vou procurar a lâmina vou procurar o slide para responder exatamente simplicamente a sua pergunta aqui se vocês vão para 10 G PON esta porta que está aqui é a porta da ONT que vem para a rede G PON tem que ser 10 G PON tem que ser sim tem que ser X G PON ou 10 G PON uma ONT ou seja uma ONT que é G PON não poderá receber tráfego 10 G PON mas se você perguntava se essa porta que está aqui vai para o cliente pode continuar a ser de G PON ou 10 G PON ou de 10 e o que normalmente tem 10 G PON para o lado do cliente para entregar tráfego para entregar tráfego é importante é mais difícil para entregar a grande capacidade mas essa porta que vai para a rede tem que ser de 10 G PON ou seja se você tem um cliente que quer passá-lo para a 10 G PON você precisa mudar a ONT exatamente entendido vamos à segunda pergunta acho que essa resposta é rápida a outra pergunta então a próxima pergunta é do senhor Edwin ele fala eu ouvi que os prefixos para o cliente devem ser barra 48 mas aqui devem ser barra 64 qual é a melhor prática bom eu vou unir com uma outra pergunta que temos que está ligando a mesma coisa que é do senhor Morir existe um test practice para definir o dimensionamento de um barra 36 ou barra 48 para atribuir um segmento de PPCs adequados aos clientes e manter as reservas de uso interno respectivamente poderia unir a resposta dessas duas sim com certeza é preciso lembrar que quando eu faço o profissionamento da rede do cliente em IPv6 ou seja essa rede que está aqui vou aproveitar esse slide esta rede aqui do lado esquerdo não se faz o profissionamento direto de forma direta o que você faz é o profissionamento para o CPE e o CPE ele vai receber um conjunto de prefixos por exemplo barra 60 então você fala eu vou dar ao CPE o barra 60 o CPE recebe o barra 60 que são 16 prefixos barra 64 ou 64 vou pegar esse exemplo e desses 16 prefixos o CPE pega inicialmente um deles normalmente o primeiro e com esse barra 64 ele o coloca e faz essa rede do cliente isso é nessa interface aqui na 1 por exemplo então do lado do cliente ele sempre vai ver um barra 64 mas de fato o que chegou ao CPE são N barra 64 poderiam ter sido 16 poderiam ter sido ter chegado 32 poderiam ter sido 156 inclusive 65 mil isso não é importante então se a pergunta foi quantos chegam ao CPE isso são N prefixos barra 64 poucos ou muitos ou apenas um mas chegam ao CPE não diretamente ao cliente e aí então quando eu fizer a demonstração vocês vão visualizá-lo mais facilmente pega um desses barra 64 e o coloca na interface LAN e dessa forma o cliente tem acesso à internet com um barra 64 se depois o cliente quer colocar outro de outro e outro e fazer uma rede de mil redes é uma coisa que ele vai poder fazer desde que o CPE tenha recebido tantos prefeitos barra 64 como o cliente está solicitado agora por enquanto o cliente tem mais do que o suficiente agora vou para a segunda parte da pergunta eu acho que isso respondeu a primeira então quanto às boas práticas para entrar diretamente no fundo as boas práticas falam entregue a CPE qualquer coisa entre barra 48 e barra 56 isto é se eu pego agora sem especialistas hoje temos os Alejandro Costa Jordi Paletti tem muitos mais quanto você entregaria como delegação quantos vocês entregariam depois eu faço uma estatística depois eu tiro a estatística neste momento eu posso falar que a curva me assinava que a grande porcentagem será entre barra 48 e barra 56 não pareceria que não é muito comum que existam pessoas que falem que é boa prática entregar mais do que barra 56 encontrei poucos encontrei muito poucos falam mas olha com barra 64 é suficiente você acabou de falar barra 60 eu acho exagerado entregar 256 ele vai usar apenas um só mas quando você contrasta isso com as boas práticas do laquim que fala que o cliente pode crescer tanto como que você não possa imaginar então é preferível que já antes você tenha todos os prefícios que possa precisar tem mais razões mais causas como agregação roteamento que o cliente possa querer ou anunciar então as boas práticas são a delegação entre barra 48 e barra 56 podendo encontrar pessoas que prefiram um barra 60 menos de barra 48 eu nunca vi delegar um barra 36 não é uma boa prática já seria realmente demais mas entre barra 48 e barra 56 com o prefixo delegado sim se você for entregar um barra 48 o prefixo base deve ser barra 44 barra 40 você tem primeiro o prefixo base de onde saem os prefixos delegados acho que eu respondi a pergunta de boas práticas mas há muitas opiniões sobre boas práticas e ninguém tem a razão absoluta está muito bom esse final temos outra pergunta vamos resumir lá um pouquinho o senhor William Lucinha diz o seguinte sobre a sua experiência para autenticação onde o CP que mecanismo é melhor PPPOE DHCP IPOE 100% DHCP e realmente digo com com de forma contundente essa é a minha opinião PPPOE por exemplo há três coisas contra uma carrega mais o sistema do que o DHCP pelo estado que ele mantém em segundo lugar sugere um elemento mais de ação que é o pagamento ao assinante do PPPOE isso não faz sentido e depois porque o PPPOE é muito sensível a sincronicidade do tempo ou seja se a CPE já o LT e o braço não estão sincronizados no tempo pode haver uma desconexão é um protocolo muito mais sensível o que acontece com o PPPOE é que muitos usaram o PPPOE na versão 4 e parece natural que se você vinha com o PPPOE você continue com o PPPOE mas então eu convido esses três elementos que eu mencionei que poderiam ser contrários e para mim ou seja e me inclinam para o DHCP mesmo que necessite mais tempo para fazer a mudança novamente insisto essa é a minha opinião ninguém tem uma opinião que seja perfeita uma solução perfeita e eu tenho certeza que aqueles tem alguns que devem ter PPPOE funciona muito bem mas se eu armar se eu vou armar eu uso o DHCP temos outra pergunta o senhor R. Flores pergunta a partir de que ano está disponível o DHCP isso é para validar se o meu equipamento suporta isso eu sou muito ruim com as datas mas eu posso falar duas coisas se você me acho que foi 2016 depois só houve mais uma norma de 2018 2019 então no mínimo cinco ou seis anos aqui está o slide do RFC é o RFC 3633 e depois o 8 415 no RFC você vai verificar o ano minha memória é muito ruim mas eu não acho que seja menos dos seis oito anos deve ter mais com certeza felizmente todos os routers já com os novos enfim o microchip tem já da versão 6.2 e a versão 64 eles já colocaram o roteamento do prefixo ok temos aqui Marcos Pereira que pergunta bom dia quando o cliente faz um reset da CP ou NP recebe outro prefixo muito boa pergunta o processo de DHCP V6 PD não devemos esquecer que é o mesmo processo de DHCP então é um processo com o Estado e portanto o servidor guarda o identificador único de quem faz a solicitação então quando o cliente faz um reset ele volta a fazer a solicitação tecnicamente volta a fazer a solicitação mas o servidor como ele tem o Estado o identificador não muda com exceção de que tenha mandado a interface ou o MacAndress então o servidor vai atribuir o mesmo prefixo já delegado é por isso que o Estado é importante ali essa resposta é muito clara aqui que vale indicar também que uma das práticas mais comuns que existem agora é que os clientes ONTs eles vão receber tradicionalmente o mesmo prefixo agora não como no mundo de PV4 que em geral tinha demorava umas horas durava umas quantidades de horas e depois caducava muito bom bom aqui mais ou menos vem com a mesma coisa a pergunta seria é possível acrescentar um prefixo ao cliente numa forma estática sim é possível e eu vou mostrar já já é possível mas a única questão é que lembrei que como eu sempre referi neste webinar seu sistema de provisionamento vai ser bem sucedido se quando você consegue você consegue provisionar 10 usuários ou 10 milhões se você estiver preparado para levar estaticamente o cadastro de um milhão de endereçamentos como você faz com 10 isso é bem sucedido mas se quando você tem mil fica complicado então não é escalável essa é a questão tem mais três perguntinhas para então passarmos para a parte prática Carlos Gonçalves pergunta eu posso usar a mesma vela de serviço usada atualmente para o PV4 para encaminhar o DHCP e o IP cliente pela mesma vela de serviço usar o Slack para a FICINA EP6 muito boa pergunta eu adoro esses webinars na América Latina com o LACNIC porque aqui vem pessoas de muito nível bem alto fazem perguntas muito interessantes e agradeço muito infinitamente a resposta é sim normalmente é feita assim a mesma velã que fornece o IPv4 vai oferecer o IPv6 no entanto nos OLT de nova geração de fato os OLTs mais avançados como os top 5 como os UAVs GTE e outros permitem no nível do OLT na camada 2 desligar o tráfego de IPv6 e IPv4 em duas velãs diferentes essa é uma prática que é possível mas não é muito chamativa porque sugere duas velãs duas vezes a atenção tem que ter mais expertise mas é possível fazê-lo em duas velãs diferentes no âmbito do CPES também eu posso fazer uma interface para IPv4 e outra para IPv6 e gerê-las da CPES em diferentes velãs eu por que que eu falei que gostei muito da pergunta porque é uma excelente pergunta para fazer um laboratório e testar essas opções portanto a resposta é sim é possível fazê-lo na mesma vela ou velas separadas e é um excelente exercício para aprender muito sobre provisionamento e GEPOM muito obrigado pela pergunta beleza então obrigado Carlos então aqui Carlos tem mais um comentário mais uma pergunta que ele fala e vou resgatar algo dos slides que você conectou antes Carlos Gonzales pergunta na UAM poderia então aplicar na UAM poderia então aplicar Slack e RA mas poderia atribuir IPv6 privadas ele coloca privadas entre aspas referindo-se a um prefixo ULA ULA significa Unique Local Address é o mais semelhante ao mundo de IPv4 privados no mundo de IPv6 e é o prefixo FC00 vou resgatar um pouquinho disso José para você me complementar porque você tinha assinalado que na UAM pode ser por RA os CPS poderiam configurar a UAM e Slack faria o resto no entanto tem uma grande quantidade de práticas por isso eu quero que você continue onde eles aconselham enfaticamente colocar que o provisionamento da UAM do cliente seja por DHCP mesmo que funcione com Slack mas por uma questão de segurança de controle de monitoramento do estado que foi referido várias vezes que DHCP mantém o estado são práticas que vários vendores e ETF aconselham então se você poderia falar um pouco dessa ULA na UAM e DHCP atribuindo IPv6 na UAM ao via Slack sim olha a delegação vou falar antes um pouco da delegação tem a vantagem o provisionamento da rede do cliente tem a vantagem de não ter muitas opções ou é delegação ou é delegação porque fazê-lo estaticamente é muito ineficiente agora na questão do provisionamento da rede UAM do CPE aqui sim temos várias opções e temos o Slack e temos o DHCP realmente se fizermos uma comparação rápida a vantagem do Slack é que é muito rápido muito eficaz e pode ser feito pelo mesmo router que faz o roteamento o que acontece é que tem a grande desvantagem que não mantém o estado então você não conhece o IP atribuído ao CPE com exceção de que você tenha o MAC address então você não pode fazer a gestão se for para o outro extremo que é usar o DHCP você tem o estado vai poder fazer o tracking a gestão o PIN entrar na UNT mas tem a desvantagem de que o estado atenua a performância do roteador ou do equipamento que faz perdi o som José você ficou no mudo manter o estado de muitos dispositivos além de estabelecer IGPs manter fazer o roteamento e assim por diante poderia ser um elemento que vai ser contrário agora se o provisionamento é feito centralizado o PNG é um equipamento mais potente definitivamente o estado é conveniente se o equipamento está preparado para lidar com milhares de estados com milhares de dispositivos você tem que colocar na balança esses dois aspectos é por isso que muitas pessoas quando começam como querem primeiro que ver que o PV6 funciona e está mais preocupado pela delegação coloca o RA porque não é necessário logo no início depois percebem que precisam de gestão em PV6 e falam não vamos para DHCP então tiram isso do router e colocam no equipamento externo na mesma vila é assim sim José muito obrigado pela resposta no entanto aqui tem um pedaço na sua resposta que não sei o que aconteceu com o áudio parece que você tinha se colocado no mudo a questão é que não ouvimos e não sei se você poderá repetir a resposta talvez um pouco resumida sim com certeza eu falava que na questão de delegação de prefixos não tem muitas opções ou é delegação ou delegação não tem outra opção quanto a interface One DSP temos a opção do RA do Slack ou do DHCP v6 por um extremo por um lado temos o RA que é muito eficiente fazem implementação muito rápida qualquer equipamento dá suporte e realmente é muito eficaz se é colocado no mesmo router de acesso com o contra de que não tem estado então não tem rastreabilidade então não pode fazer muitas coisas de monitoramento com o DHCP v6 esse permite a rastreabilidade e o estado e ajuda muito nos processos de gestão na rede mas se for implementado no mesmo equipamento que é o roteador vai diminuir a performância pelo estado porque todo o estado sempre tem consequências na performância então sugiro que os DHCP se formam um equipamento separado do router de acesso ou no BNG com um poder superior ao de um router de acesso para fazer esse tipo de processos esses são os dois extremos e nesses dois extremos você pode se movimentar muito bem José temos 16 minutos vamos agora para a parte prática e depois se houver oportunidade pegamos mais perguntas bom vamos para a parte prática eu vou primeiro lhes mostrar a configuração de um NT de uma CPE GEPOM 10 GEPOM neste caso porque a rede é 10 GEPOM aqui e as ONT elas têm muitas formas de serem configuradas podem ser configuradas pela web por R69 por XML por um gestor por meio do LT e assim por diante mas eu vou usar uma configuração bem simples porque eu quero que vocês percebam que é o que se configura de PV6 no MAU no Bois V de GEPOM vou entrar aqui a vantagem que isso tem não sei se perceberam é que já tem suporte em PV6 nativo e se derem uma olhada aqui eu consegui entrar com um índice local address então todas as ONT Bois V todas as ONT que eu vi tem o índice IP F80 2.1 então com qualquer um que vocês queiram possam entrar sem ficar configurando a configuração IP da mesma família IPv4 é um truque que faz que seu trabalho seja mais ágil quando vocês vão configurar um ONT por esse mecanismo vou diretamente aos pontos que me ocupam a primeira coisa que temos que fazer na ONT é porque todas as ONTs podem ser configuradas em camada 2 ou camada 3 vocês podem falar que se faça a configuração como bridge como router roteador e cada porta de forma independente como eu quero essa ONT como CPE em camada 3 a primeira coisa que eu tenho que fazer é que em todas as portas eu quero camada 3 eu quero que todas as portas dessa ONT façam a conexão para um router isso eu faço aqui do lado 1 eu configuro aqui e coloco um marco a porta e aí ele interpreta que essa porta faz parte de um router que está agindo como CPE se eu não marcar aqui então essa porta é um bridge e não vou receber provisionamento ali porque não é interface 1 a segunda coisa que temos que fazer é configurar a interface 1 agora vou configurar esta interface aqui com aqui o router CPE para o mundo IP e o que eu quero é me deter aqui nos parâmetros mais importantes vou resgatar algumas coisas primeiro temos que habilitar a interface temos que falar que é um router o que tem ali porque eu também posso colocar um switch para configurações mais avançadas na ONT também pode fazer switch mas não é o caso eu quero que faça o papel de roteador e aqui que está um pouco cinza eu posso até falar que seja dual stack que seja só IPv4 ou só IPv6 neste caso ele vai ser só IPv6 eu acho que é um bom exercício montar as primeiras ONTs deste teste só em IPv6 parcialmente porque não quero entrar em questões de IPv4 eu falo tipo de serviço e em que VLAN vai esse tráfego pensem que isso vem em VLAN da ONT então neste caso vamos trabalhar com a VLAN 266 até aí não falei nada de IPv6 só que a interface é só IPv6 vou atribuir as portas do LAN o LAN 1 o LAN 2 e assim por diante e aqui embaixo vem o provisionamento pensem bem que todos os provisionamentos sempre vão ter que o dispositivo vou fazer um zoom aqui para que possam ver melhor vejam vejam que numa interface ele vai perguntar duas coisas método ou modo de aquisição de prefixo isto é como obtenho o prefixo vejam que tem duas opções um sem prefixo dois é estático como disse o companheiro na pergunta anterior se eu falo estático então eu vou falar quais são os prefixos que estou atribuindo não é seu caso porque seria muito ineficiente vai obter com o DHCP então vai começar a pedir os prefixos vou ter configurado um servidor para anunciar esses prefixos por outro lado independentemente disso de forma separada ele me diz o método ou modo de aquisição de IP aqui eu tenho os dois tipos pode ser por DHCP versão 6 ou pode ser automático automático significa stack é o RA aí está dizendo obter o IP através do RA neste caso eu vou fazer RA porque eu fiz o laboratório usando o RA e não autorizando o DHCP v6 por isso que a pergunta foi muito boa inclusive tem para DSLite etc isso é tudo que eu tenho que fazer então na interface o que que acontece eu vou dar apply e essa ONT vai começar a trabalhar vamos colocar isso um pouco menor eu quero que vocês vejam o processo completo se eu for aqui ao status eu vou a one temos outros parâmetros ópticos que devem ser configurados vejam que deixe-me validar aqui vou entrar um segundo na ONT e vou ativar o serviço estou na OLT aqui vou ativar o serviço estava desativado o que eu queria que vocês vissem o processo vamos ativar então o serviço eu quero que vocês percebam que a ONT assim como eu assim que eu a configuro na interface one já obtém já obteve já se conectou com a vid 266 obteve duas coisas separadas aqui diz o prefixo foi obtido aqui está o prefixo se virem olharem é um barra 56 já vou falar sobre ele e por outro lado obteve um endereçamento endereço IP versão 6 ele não me diz aqui mas é um barra 64 ou seja o router anunciou este prefixo já vou mostrar e a ONT usando o i64 gerou o endereço IP já tem o ano já tem o prefixo e uma link local aqui também vou me deter aqui um minuto até agora a ONT obteve um prefixo mas isso não é suficiente eu preciso que desse prefixo também se obtenha um barra 64 onde eu faço isso entro em configuração as configurações venham a LAN e vou escolher DHCP versão 6 server então me dá a informação de endereçamento da interface coloca aqui um link local address e algo interessante o ONT do lado LAN não precisa o A porque o roteamento é feito no nível do local address precisa de barra 64 para entregar para os clientes mas não para si onde qual é o método para obter os prefixos aqui eu escolho bom eu digo pegue os prefixos o agente WAN de qual WAN da WAN 266 poderíamos ter vários mas ainda me diz desses prefixos que estão aí que eu sei que são de barra 56 você quer que eu pegue o primeiro ou um deles e a ONT permite e pelo uso da máscara de prefixos vocês escolham qual dos prefixos da delegação você quer que tome eu disse para pegar o terceiro na verdade o número quatro porque o primeiro é o zero o segundo é o um terceiro é o dois e o quarto é o três aqui também toma o DNS que vem por RA apresenta aos clientes no RA e no DHCP então ele pega um dos prefixos dos que chegaram e apresenta aos clientes aqui usando RA e DHCP vamos ver vamos ver qual é o resultado a PC que está aqui tem o endereçamento o PC quero que vocês vejam primeiro na One o prefixo vamos olhar de novo se puderem me ajudar decorando decorando isso um segundo 2803 termina com 9 FFD esse é o prefixo delegado agora vamos ao PC vamos ao PC cliente vou ver o estado vamos tentar ver os endereços que pegou não essa não foi não era isso vamos ver aqui botão direito estado quero que vejam o endereçamento obtido pelo cliente agora sim o endereçamento obtido pelo cliente se vocês prestarem atenção esse é o delegado que termina em FF todo esse prefixo ele pegou o barra 64 número 3 esse 3 que está aqui é o 3 que eu mostrei para vocês agora há pouco vamos ver se eu posso mostrar melhor e depois usando o I64 vocês podem ver que o cliente já tem IPv6 vejam é o endereço IP de 1 barra 64 que se pega de um prefixo delegado entregue a partir de um prefixo base o objetivo foi cumprido então o PC do cliente o smartphone tablet ou qualquer dispositivo vai ter esse endereço IP esse endereço IP pode ser alcançado a partir do mundo todo inclusive é gerado o endereço IP de privacidade vejam aqui está a porta do link eu queria mostrar a vocês a internet aqui mas como resta pouco tempo vou diretamente porque eu quero mostrar a vocês o provisionamento rapidamente em dois minutos vou mostrar aqui deixem-me apenas usar uns 30 segundos para conectar e colocar isso de um tamanho maior vou entrar no router do Huawei vou ter que entrar por aqui um minutinho aqui está aqui está vejam este é um router Huawei eu vou mostrar a vocês e na VLAN 1266 onde está o provisionamento qual é o provisionamento aqui temos o endereço IPv4 temos o endereço também IPv6 vocês conseguem ver o tamanho da letra vou aumentar um pouco bom vocês podem ver o endereço IPv6 vejam que deste endereço a partir deste endereço que eu faço que eu faço o RA guardem este barra 64 que está aqui este é o prefixo anunciado pelo RA vamos passar agora ao ONT vamos ver lá este é o ONT com o mesmo prefixo olhem só 2803 721 9FF FFFD é o mesmo esta ONT obteve este mesmo endereço a partir deste RA através deste RA como eu ativo isto no router muito simples o único comando que faz isso é este aqui que já vem desativado por padrão e é preciso então colocar o prefixo barra 64 configurar os parâmetros do tempo coloco o DNS vejam aqui os DNS que eu vou enviar por RA até aqui é RA tudo isso é RA numa interface VLAN e essa interface VLAN está conectada ao switch a OLT o resultado é que a ONT obteve um endereço inclusive obteve os RA não sei se vocês perceberam que o PC que tem o DNS os DNS que estão ali chegaram os DNS chegaram até o cliente aqui estão os DNS já mostrei bom na verdade estou mais mais em cima mas esses DNS então estão configurados aqui um minuto mais para mostrar a vocês a delegação o que acontece o que eu fiz vou mostrar duas coisas e vou voltar aqui para que vocês possam ver novamente o prefixo vou mostrar o prefixo delegado novamente quero que vocês vejam o prefixo delegado só vai levar dois minutos 9F FD barra 56 vejam o que eu fiz eu eu disse nessa VLAN façam um relay mando a solicitação do DHCP um servidor remoto e digo que faça roteamento do prefixo delegado este comando é fundamental vejam o que é este roteamento do prefixo delegado vou mostrar aqui pv6 routing table tabela de rotas quero ver que vocês vejam nessa tabela que vocês vejam o prefixo delegado aqui está isso é isso é uma rota barra 56 e sabem que endereço é este é o endereço IP interface 1 do cpe isso é chamado roteamento do prefixo delegado se esta rota não estiver aqui eu não vou chegar a VLAN no final então este roteador delegou deu o prefixo e acrescentou uma rota na sua tabela sem essa rota não temos internet para o final e finalmente aqui eu mostrei a delegação que está que já foi enviada para um relay vejam toda a solicitação do DHCP enviada para este relay que é um microchic vejam aqui eu armei um servidor de relay aqui temos o pool barra 48 este é o pool de onde eu peguei este barra 56 vejam que é um barra 48 mesmo o prefixo e aqui está a delegação na VLAN 265 não está na 266 porque está reenviando vejam aqui o estado aqui está o prefixo diz a quem entregou o IAD e a ID que contém o ID que também contém a informação da MACADRAS e aqui o estado basicamente então este é o processo de qualquer maneira vocês tinham aqui um documento que talvez o Alejandro possa publicar em algum lugar para que as pessoas tenham acesso sobre a configuração de POM e a configuração da delegação no Huawei e no Microtec também está todo o processo aqui o que é interessante com o seu fecho é que se vocês fazem um DHCP aqui o router delega mas não faz o roteamento do prefixo então normalmente somos obrigados a fazer um relay por essa razão o que é incrível é que o relay faz o roteamento do prefixo delegado mas o DHCP sozinho não Alejandro então com isso eu estaria terminando gostaria de ter mais tempo mas acho que já alcançamos atingimos o objetivo minhas reflexões finais bom armei o seu laboratório consigam o seu prefixo falam com o seu laboratório para tentar uma versão 6 façam os cursos do LACNIC estudem a documentação façam o laboratório façam perguntas resolvam essas perguntas se não conseguirem resolver consultem e vão em frente porque tem há muito trabalho para fazer em termos muito técnicos a delegação é o prático 48 para barra 46 é o que mais se usa temos também a questão da RA as considerações DHCP as considerações bom então comecem a trabalhar agradeço muito a sua presença aqui espero ter podido transmitir o suficiente para que vocês se não estão neste caminho comecem a andar por ele a transitar por ele e entrar no mundo do IPV6 e no JIPOM que é o que vem por aí bom feliz feliz Páscoa para todos muito obrigado a equipe a equipe do LACNIC como sempre que nos permite essa comunicação muito obrigado ao Alejandro Sandra toda a equipe obrigado a todos feliz dia para todos feliz semana não sei Alejandro se há mais perguntas vamos ser muito pontuais temos dois minutos você coloque o seu e-mail já está aí coloque também no chat eu vou agrupar três perguntas basicamente falam sobre uma pessoa que tem três prefixos na sua rede como faria isso outra pergunta outra pessoa pergunta um barra 48 é alocado pelo LACNIC como seria o provisionamento bom em matéria do curso e com isso quero mencionar que no vídeo que mostramos o plano de endereçamento IPV6 essas perguntas serão respondidas perfeitamente se vocês receberem um barra 48 do LACNIC sigam o procedimento que o José indicou passam o endereçamento IP e vão ter uma rede de IPOM excelente sem nenhum problema sobre o balanceamento dos três ISPs isso é uma questão mais de BGP ou de outro mecanismo de engenharia de tráfego que dá provisionamento outra pergunta o Juan dizia se existe um mecanismo para traduzir IPv4 para IPv6 existem vários você já mencionou José mencionou dois deles o 464X LAT o CDC e também podemos mencionar na 64 falei duas perguntas mais você é um minuto por pergunta no máximo o que aconteceria se imagine que o cliente tenha sua ONT como se começam a colocar routers atrás o que aconteceria nesse caso muito boa pergunta mas antes de responder essa pergunta eu queria dizer o seguinte a questão do IPv6 com vários provedores não é tão simples fazer o balanceamento porque com o IPv6 mandatório é quase obrigatório que você tenha que anunciar o seu prefixo por isso assim como você solicitou o seu prefixo você deve anunciá-los via BGP isso não existia no IPv4 mas no IPv6 não existia pelo menos para o usuário final mas nesse caso no IPv6 você tem que anunciar então é preciso trabalhar nisso um pouco para anunciar o seu prefixo para usá-lo sem problemas e a pergunta é se colocar um router atrás da ONT a ONT recebe uma delegação vamos dizer 1 barra 56 que são 256 prefixos esse router que está atrás ele tem um RA e um DHCP cliente ele vai poder receber endereços como se fosse um usuário com isso vamos poder rotear o tráfego por trás do router se quiserem fazê-lo todos os ANTs de qualquer marca tem a possibilidade de fazer esse roteamento então se quiserem alocar uma ou várias barras 64 das que chegaram das que chegaram das que chegaram a um router que está por trás você entra na ONT eu queria mostrar agora mas perdi aqui o material todas as ONTs tem um menu para criar rotas e as ONTs mais sofisticadas tem protocolos de roteamento dentro da rede para dentro da rede do cliente então você pode criar a rede que você quiser como cliente justamente porque há muitos prefixos disponíveis é possível armá-la e roteando se você receber um barra 56 mandar um barra 60 para outro lugar não só de um router de vários routers segundo a sua própria topologia seus servidores se você tem uma IOT você pode alocar múltiplos VLANs múltiplos barra 64 você se conecta a um prefixo e comece a usar então o importante é que tudo saia pela rede IP esse é outro exercício que temos que fazer bom, muito bem você não vou tirar mais o seu tempo quero agradecer novamente pelo LACNIC nome do LACNIC pelo tempo dedicado esperamos que as pessoas tenham aproveitado este webinar que tenham gostado que tenham aprendido novamente achamos que o que faltava para implementar a rede IPV6 é mais falta de vontade mais do que equipamento obrigado a José obrigado a Sandra do LACNIC estamos à disposição esperamos repetir este encontro em breve muito obrigado obrigado a todos vou ficar aqui uns segundos já coloquei meu e-mail muito obrigado até a próxima tchau 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 tchau